Olá pessoal, como vocês estão? Então, fiquei bastante tempo sem gravar vídeo por causa que tava muito ocupado com algumas coisas Quer dizer, ainda continuo muito ocupado Mas eu pensei em gravar carnívia de novo até porque ainda tava no meu celular, né? O vídeo mais assistido é desse jogo Por causa que ele tá com 12 mil visualizações, praticamente é um recorde, né? Então Vamos comprar a Xótiga É, vamos comprar Pelo menos não tem como comprar nenhum de Ansao, só o Estegossauro Então vamos comprar o Estegossauro Agora vamos passar o Estegossauro e o Alossauro com a nossa Xótiga Minha Xótiga Bom, vamos lá E aí, man? Não Ó, já tem um de Ansao aqui Opa Agora que eu tô notando, tem uma câmera aqui Ué, o Alossauro tá fugindo? O Alossauro tá fugindo de mim Que nem no outro vídeo O que é que o Alossauro tá fazendo? Meu Deus, eu sou muito caô Acertei Oh, caramba Agora O de Ansao agora que eu percebo que ele tá nadando O de Ansao fica mais difícil de acertar Ué? Precisa me respirar, quer dizer Bom, enfim, vou ter que chegar até aquele Ansao lá na frente Pode ser Alossauro ou Estegossauro Não, não, troca pra Xótiga Toma Toma Ai, eu cliquei errado Tem que gastar 15 pra... Ok Olha o Estegossauro ali Espera que ele não seja agressivo Eu estou muito camuflado, ainda não consegue nem me ver Tá vendo? Vamos saber logo logo que vai ter uma surpresa Ah, não acredito que o de Ansao desse tamanho tá comendo de mim E o pior é que esse de Ansao desse tamanho é rápido Eu não sei se eu gostava Meu Deus Vou ter pesadelos Eu não vou falar Já sabia que esse de Ansao tinha espinha na cauda Mas esse de Ansao aqui tem quase dois Sei lá quanta altura ou comprimento esse bicho tem E não corre atrás de mim Será que só os carnívoros correm atrás dos outros? Uma coisa que eu não testei É se matando esse pequeno de Ansao Você ganha experiência em alguma coisa Espera um minuto Senhora A senhora gravou Dá licença Senhora Senhora Não Senhora Mas por que a senhora tá correndo? Não quer conversar comigo? Não Senhora Se a senhora não tem problema Por que tá correndo? Ah Consegue Ah Chegou essa hora Cara Terminou de matar Meu Deus do céu Berg Meu Deus do céu Eu acertei Ah não Não corre não Não corre não É uma outra Tá indo pra onde? Tá indo pra onde? De que esse bicho tava fazendo? Ai não Ai não Não Ai Ai que de um assauro desgraçado Pensei até em comprar um amagassauro Mas Deve ser uma dificuldade Deve ser uma dificuldade Então vou comprar o ovo raptor E é extremamente perigoso E o amagassauro não é perigoso Então vou deixar ele e o coelho fish Para o próximo vídeo Então vamos ver o que é o ovo raptor Meu Deus que bicho magrena Vamos ver se ele vai aparecer lá no fundo Ele já me viu Ué Ali ó Meu Deus parece uma galinha É uma galinha Uma galinha cheia de escamas Que guarda muitos ovos E ó o outro já apareceu até lá no fundo Tá mas o foco é esse daqui Ô não vai embora não Ô não tá indo embora não Ele tá vindo Pelo contrário Tá agora Ah eu não acredito Ah quer saber Toma Meu Deus é muito rápido Rapaz eu acho que agora estou morto Que sorte Os caras capricharam na hora de fazer os avançauros Olha como é que tá bonito Pegar esse ovo rápido Ovo raptor Ovo raptor é um nome muito bom Mas Dá pra zoar um pouco Chamando ele de ovo raptor Ovo raptor Ferrou 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 Droga Agora eu vou morrer Ah ele é que nem o outro Ah ele é que nem o alossauro Que que é isso? Oh Ainda consegui mais de conquista Olha o ovo raptor ali Poxa não dá nem pra explorar Tô sentindo que ele vai correr atrás de mim Isso aqui é uma base Eu acho Eu tô com medo agora do ovo Do ovo raptor Ali 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 Agora eu tenho que subir Mais seguro Me sinto seguro Olha que desgraçado Aí do fundo Isso Sai daqui e me deixa explorar Ah sério? O problema é só você subir aqui né Porque tem alguns buracos abertos Ele bugou Ele bugou Toma Desbugou Para de correr Ai Ai Oi É ele não muda a posição não Agora eu vou explorar aqui um pouco Isso é Várias camas Eu ainda não explorei aquele equipamento Meu jogo travou E agora o problema é que tá cheio de ovo raptor Se tinha item ou alguma coisa parecida naquele equipamento Naquele acampamento Ou Sei lá A área secreta Então o ovo raptor chegou aqui Será que eu consegui chegar lá a tempo? Ainda o ovo raptor me pegar Lá dentro Ainda o ovo raptor me pegar Ai tá próximo Tá próximo Tô conseguindo Tô conseguindo Ele quase me pegou Ele me pegou Entrei Ele entra aqui Ai Eu não esperava que ele entrasse Bom pessoal Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou deixa o like Se inscreve E bom Pelo final eu vou deixar algumas fotos Do Do John Sawyer que eu tirei E Possivelmente vai ter uma outra parte 3 desse vídeo